A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sonserina, orgulho, ambição e astúcia Corvinal, inteligência, aprendizagem e sabedoria E por fim, Lufa Lufa Dedicação, paciência e lealdade Ok, e obviamente então é isso que a gente vai confirmar Escolha só a varinha Bom, tem o teste no Watermore Que agora é a Wizard World Que tem lá o teste da varinha também E da casa Só que a varinha não tem exatamente A que você recebe Lá no site Então eu vou escolher aqui só o mais próximo mesmo Que é da minha mesmo Que é essa daqui Madeira de abeto Flexibilidade rígida Cordas de coração de dragão E 21,9 centímetros Mas é essa daqui então Não é exatamente a minha mesmo Mas é o que tem pra hoje O legal é que esse jogo aqui Ele meio que reconta Toda a história do primeiro ano do Harry Então tipo Tem bastante coisa interessante aqui Mas não tem tanta história assim É mais os puzzles mesmo Não me pergunte como abrir Mas sei que tem algo especial aí dentro Como Lufa Lufa de grande empenho Tenho certeza que vai conseguir Boa sorte Tá, te vira aí né Ah, ele até saiu de ladinho Toque para abrir Então tipo Vai mostrar basicamente Os principais acontecimentos do jogo né O que é interessante E é interessante né Basicamente Combine 3 Combine joias brancas de feitiço Para obtê-las Tá, exatamente Como aqueles jogos assim Kid Crash É BG Weld Aquele bem antigo Lançamento de feitiços Quando o medidor de feitiço Estiver cheio Um feitiço será lançado Tá, já estamos 3 de 6 né Então se a gente pegar mais um Vai dar para lançar o feitiço Wingardium Leviosa Faz as penas levitarem E revela o quebra-cabeça Ou Wingardium Leviosa né Que já me questionaram sobre isso Então a gente lança né É legal desse jogo Que tem todo esse esquema assim De magia e tudo mais Ative bomba bombástica Você revelou uma bomba bombástica Toque duas vezes Para obter as joias roxas E concluir o quebra-cabeça Ok, acabou já Nosso objetivo era pegar 5 Daquelas pedrinhas roxas né Já Pegou certinho Fitzloy É ótimo ver você no Harry Potter Enigmas e Magia Suas habilidades com quebra-cabeças São promissoras Ao subir no nível Você vai desbloquear feitiços Obter criaturas Preparar poções E descobrir novos desafios mágicos Ao longo do caminho Você vai celebrar O mundo mágico Como nunca antes A jornada de Harry Potter Você começou na rua dos alfineiros Número 4 Ok, então agora Vão aparecer os acontecimentos Lá do começo mesmo Na rua dos alfineiros Não exatamente do começo né O Harry já vai estar Ah, crescido né Tipo 11 anos Ele vai estar Crescendo a carta de Hogwarts Praticamente Mas tem toda essa animaçãozinha aí Bem interessante Ok, quebra-cabeça Número 1 Vamos lá então Jogar Combine 4 Combine 4 joias Em uma linha Para ativar o impulso Impacto de rompimento Que é esse raiozinho Ative o impacto de rompimento Toque 2 vezes No impacto de rompimento Para ativá-lo Obtenha joias Obtenha mais joias verdes Para concluir Este quebra-cabeça Tá, a gente precisa pegar então 10 joias verdes Que não é muito difícil né É literalmente só juntar os negócios Só falta 2 Acabou GG Faça o formato de T Faça o formato de T Para ativar uma bomba bombástica Ah ok Tinha outro tabuleiro Nem lembrava disso Ative a bomba bombástica Troque impulsos de lugar Com as joias Para ativá-los Então dá para ativar Ou apertando duas vezes Ou trocando de lugar Encontre o formato de L No quebra-cabeça Para criar outra bomba bombástica É, agora o jogo fala Se vira aí Bom, já tem aí O jogo já está dando a dica Já, na verdade Ok, agora a gente só precisa Pegar essas bombas É, os cristalzinhos amarelos No caso GG Primeiro puzzle, né Obviamente Dificuldade nenhuma Que é só para você Conhecer o jogo E tudo mais Ele tem todo esse negócio De explosão É mó divertido esse jogo Tá, primeiro quebra-cabeça Então, solucionado Vamos então iniciar o próximo Quebra-cabeça número 2 Tá, vamos então iniciar O quebra-cabeça número 2 Combine 4 em forma de quadrado Combine 4 joias Em forma de quadrado Para criar chaves aladas Tá, então temos Uma outra Uma outra coisa aqui, né Para ativar uma chave alada Toque nela duas vezes Ou combine com uma Com uma joia, né Ou com qualquer outra coisa Aparentemente Então a gente precisa pegar Mais 2 desse Laranja E mais 6 desse azul Mais uma joia Tá, falta 1 de 1 agora Pronto, acabou Que, meu Deus, né Eu podia ter pego ali Na esquerda, né Usado aquele raio Mas eu fiquei Gastando o movimento Ali à toa Não sei pra que Muito, muito ruim, né Primeira vez jogando Também esse tipo de jogo Ok, quebra-cabeça Número 2 Solucionado Vamos então pro próximo Ou a gente olhar aqui O perfil Que agora o jogo Está obrigando a gente A ir pro perfil Toque aqui para personalizar Seu avatar É assim que os outros Jogadores verão você no jogo Aqui a gente pode então Customizar nosso personagem Então eu vou mudar aqui Algumas coisas E eu já volto então Rapidinho Pronto, acredito que assim Esteja de bom tamanho Não vou também Customizar tanto assim Porque é meio que Né Não faz tanto sentido Nesse jogo aqui Customizar o personagem Mas pelo menos Não fica um negócio Meio genérico, né Fica um negócio Mais criado pra mim Você descobrirá Novos equipamentos E poderá personalizar Seu visual a qualquer momento Tá, então vamos iniciar O quebra-cabeça número 3 Bom, aqui basicamente Vai ensinar todo o básico, né Combine 5 Combine 5 joias Para criar o impulso Bolsa Encantada Ative a Bolsa Encantada Agora use a Bolsa Encantada Para obter Todas as joias da mesma cor E precisa pegar Todos os azuis agora, né 23 azuis no total Já que já foram Quase tudo, né Falta só mais 3 Acabou O quebra-cabeça? O quebra-cabeça? O quebra-cabeça? O quebra-cabeça? O quebra-cabeça? Tipo, para de ser burro O carinha Faz assim Aí o jogo já te dá a resposta Ok, então Mais um quebra-cabeça solucionado Ok, então Vamos então agora Pro quarto quebra-cabeça E aí vai faltar só mais um Pra gente terminar Esse primeiro ato, né Dá pra se dizer E aí subimos pro nível 2 Melhoria de foco E recarga de energia Vingardinho Leviosa Subiu de nível Você exibiu uma melhoria De feitiço Agora ao lançar Vingardinho Leviosa Pela primeira vez Esses impulsos extras Serão adicionados ao tabuleiro Que é uma chave Aquela chave alada Ok, quebra-cabeça número 4 A gente precisa pegar então Pedrinhas azuis E roxas Combine bolsas encantadas Combina as bolsas encantadas Para eliminar todas as joias Do quebra-cabeça E isso daí é incrível Muito bom Já foram 10 e 10 Só falta mais 10, obviamente Ok, nossa Faltando um movimento Daí passou perto De eu ter perdido A primeira vez Logo no começo No tutorial do jogo, né Ok Quebra-cabeça número 4 Concluído Vamos então iniciar agora O quinto quebra-cabeça E o último Desse primeiro ato aqui É, agora o jogo Meio que libera Para você poder fazer as coisas Sem precisar Ficar te obrigando A fazer as coisas Então vamos lá Quebra-cabeça número 5 Dursley, você grande Prove Todos os alunos Precisam da carta de Hogwarts Para entrar na escola Mas às vezes Não é tão fácil Entregá-las Nossa senhora Quanta chave Isso daí eu realmente Não lembrava Podia muito bem Ter explorado essa bomba, né Mas O burrão Ficou pegando chave em chave Tá, foi-se o primeiro Faça uma combinação Perto da porta Faça uma combinação Perto da porta Dos Dursleys Para liberar as cartas É só fazer Uma, não Precisa fazer cinco combinações Perto da porta Um Acabou E foi até uma mais ali Ok, então Pegamos Conseguimos achar A carta de Hogwarts Excelente Quebra-cabeça número 5 Solucionado, então E agora Então A gente terminou Esse primeiro Ato Essa primeira cena Cena concluída Vidas recarregadas Aí tem todas Todas as cenas Aqui, ó Plataforma 9 e 3 quartos Aí tem muitas outras Lá pra cima Também Adivinou essa animação Essas animações Assim, iniciais É bem interessante Parece até que vai ser Mostrar alguma cena Do filme Alguma coisa do tipo Tá, e temos Algumas cartinhas Aqui, né Vamos ver Começando sua jornada Ok, temos esse outro aqui Um presente e boas-vindas pra você Comemore o lançamento mundial de Harry Potter Enigmas e Magia Obrigado por baixar o jogo Aqui está um conjunto de boas-vindas Para ajudar você A começar sua jornada mágica Certo Então já temos um dinheirinho aqui E outras coisas também Tá, mas basicamente é isso O jogo, então, né Tem todo esse esquema de Você sair fazendo os puzzles E cada puzzle, né Cada quebra-cabeça Tem o seu próprio desafio E obviamente que vão acrescentando Mais outros desafios A cada cena que vai passando Tá, e tem outra coisa interessante também Que Eu vou Né, eu vou estar pegando uma cena Então mais pro futuro Aqui do jogo, né Porque só libera Quando você chegar lá Pro nível 32 Se eu não me engano, né O quebra-cabeça número 32 Que são os clubes, né E aqui Depois, então Da gente terminar Esse quebra-cabeça número 32 Desbloqueia os clubes Que esse daqui É praticamente uma Dá pra se dizer Que é uma guilda, né Em jogos Mas que nem É clubes Exatamente igual Do Harry Potter Bom, gente E aqui nesses clubes É basicamente, né Você junta pessoas Pra poder Fazer parte de um único clube E tudo mais Então Eu já criei, né O meu clube aqui do Do canal Então quem quiser entrar É só procurar por Crossguard, né Eu estou criando aqui Exatamente agora No vídeo Mas O clube já está Já é existente Já tem tipo Uma semana mais ou menos Bom, vai ser com Essa Com esse emblema aqui Com vira-tempo Vira-tempo Interessante Então é só procurar Por crossguard Como eu estou mostrando Aqui no No vídeo Pronto Clube criado Então eu espero que Quem estiver jogando Entre se quiser Né Pelo menos E Aparentemente Não é tão difícil assim Pelo menos É Ganhar as pontuações Nesse jogo Porque Eu sozinho Estava chegando tipo Nos dez Maiores ali Então tipo Se a gente juntar Todo mundo Nossa A gente vai pegar A primeira aqui Sempre Aí tem todos esses benefícios Vidas são recargadas Mais rápido Limite de penas Um monte de coisa Aqui Então Vamos crescer junto No jogo Quem estiver jogando Né No caso Bom Basicamente é isso Então né Pro vídeo Eu não vou estender Mais esse vídeo Aqui É só esses primeiros Cinco puzzles Já deu pra ter uma noção De como é que o jogo Funciona né E ainda Também mostrei agora Um pouquinho Desses partidos Clubes né Então Entre lá no clube Estarei Está sempre aberto lá É só procurar E entrar Não precisa nem aceitar Nem nada E é isso Então eu vou aproveitar Para encerrar o vídeo Por aqui Já então No próximo vídeo A gente continua né Quem sabe Se vocês quiserem A gente continua Com essa série aqui Né Não sei Como é que vai ser A recepção Desse Desse jogo E né No mais tardar É isso Então Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Clique em gostei Se inscreve Compartilhe Em suas redes sociais Para ir dar Na divulgação Com a nossa Trinta Deixa um comentário Abaixo também Se inscreva no canal Também Também não se esqueça De ativar o sininho Para receber notificações De quando sair de novo Aqui no canal E convido a todos A assistirem as lives Que estão vendo De terças À quinta-feiras Das duas às três horas da tarde Na twitch.tv Barra Pinceloi Meu nome é mais De um oi né E feito a pessoas Até a próxima Mafalos